Chaves A chiquinha é uma gracinha Ele enche tanto quando vai chorar E sua madruga sempre muito calada Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais causório nada ainda E tem o queijo quando checha todo inchado E é claro Chaves, o rei da palhaçada E é claro Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Chaves